salve seres humanos aqui é o djan mais um vídeo eu fazer um unboxing do filtro de óleo da bm né e vamos ver o que tem aqui original paguei trintão quem quiser o link vou deixar na descrição mas quem quiser só dá uma olhada lá é bavaralto tem altas peças da bm mercedes mini audi vários carros doido você acha lá velho e o bagulho é barato trintão mercado livre 60 80 100 cara demais aproveitei e comprei um filtro de combustível só que o fio de combustível eu já coloquei então barateza também só 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 entrar lá e fragar e tocar knife aqui ó preparei uma faquinha boa para ombro por baixo aqui para deixar a caixa bonitinha vamos ver com que que não é faz esse troço aqui o bagaço o negócio e a borrachinha sem daqui vai lá no no bujão é o anel de cobre vai lá no bujão e na hora de dar o torque ele amassa fica perfeito esse é o filtrinho primeira troca de óleo do carro em 2016 eu acho 2015 eu paguei 150 nessa esse filtro aqui no que na minha cidade tá louco mano tá louco e mais 400 de óleo sintético tá sintético tá louco agora eu troco motum esse filtro e o óleo motum tá chegando eu faço um boxing dele também mas meu deus do céu cara tá louco paguei 30 anos daqui velho 30 mano satisfação comprar um bagulho barato original tá aí velho bom tem que agradecer internet por existir e é isso tá aí ó original da bm 328 o bicho vai tá brabo motum zão tá chegando colocar motum zão e é isso fechou galera é nós falou mas não é isso fechou galera 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 né é isso fechou galera 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 é isso